Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, adoro, exalto e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus. Estou feliz com o Senhor porque até aqui o nosso Deus, Ele tem nos ajudado, Ele tem sido conosco até que as muitas misericórdias do Papai têm se renovado sobre a nossa vida e o nosso coração está muito feliz, transbordante e regozijante por causa disso. Olha só, entrando aqui para dizer para você que Deus é aquele que tem pressa em te socorrer. O Senhor, Ele ouviu o teu clamor, Ele ouviu a tua súplica, Ele ouviu o gemido da tua alma e pode ter certeza que com pressa Deus vai ao teu encontro. Talvez você está dizendo, não Natália, Deus não me ouviu, Ele ouviu sim, Ele ouviu até aquilo que você não soube expressar, Ele ouviu até aquilo que você não soube dizer para Ele porque Ele interpreta os nossos pensamentos, Ele interpreta o gemido da nossa alma, Ele interpreta, queridos, aquilo que nós nem sequer entendemos porque o nosso Deus é fiel, é verdadeiro e não nos abandona. declara aí nos comentários, vai, eu sei que você precisa de um milagre urgente, eu sei que o momento é quase que desesperador, não é? Mas declara, Deus não me abandonou. Deus não me abandonou. Declara aí nos comentários para a tua alma entender que você está sendo cuidado, sendo zelado pela mão do Senhor aí onde você se encontra e rapidamente o teu Deus vai entrar em ação, rapidamente o teu Deus vai te dar essa vitória, rapidamente o teu Deus vai agir. Em nome de Jesus, toma posse desta palavra aí do outro lado, aquieta o teu coração e confia no Senhor. Você crê já? Entende que Deus está falando com você? Já tomou posse para ti dessa palavra? Então, em nome de Jesus, já confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Queridos, eu quero fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você. Veio para ouvir a voz do Senhor, veio para receber de Deus. Então, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. Eu sei que é Deus quem vai falar contigo, eu sei que é Deus quem vai falar ao teu coração de uma maneira linda, de uma maneira poderosíssima, porque Deus é muito fiel. Olha só o que diz a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 70, versículo de número 1. Salmo 70, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida, para alimentar a nossa fé, para alimentar o nosso ânimo, para nos fazer entender que nós podemos sim ter esperança, que vai dar tempo de viver reviravolta, vai dar tempo de viver milagre, vai dar tempo de ver esse grande agir de Deus na nossa vida, porque Deus tem pressa na nossa história. Olha só o que diz a palavra de Deus. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Apressa-te em ajudar-me. Queridos, pressa. A Bíblia está nos falando a respeito de pressa. E sabe o que é que eu acho lindo? A gente, por vezes, para fazer algo, a gente precisa de um preparo, de um tempo, de um intervalo, não é? Às vezes a gente precisa de Deus, não. Deus basta querer. Basta uma palavra. E eu quero declarar sobre você nesta hora que está aí, talvez, com o coração quase que desesperado. A Bíblia diz que um certo dia um homem, ele vai até a presença do Senhor Jesus e ele diz, Senhor, eu preciso do teu socorro, porque o meu servo ficou em casa, à beira da morte. Lança apenas uma palavra e eu sei que ele será sarado. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Não dava para esperar muito tempo, não é? Não, não. Ele entendia que uma palavra do mestre iria fazer a diferença dentro da sua casa, iria fazer a diferença dentro do seu lar, iria fazer a diferença na vida daquele que ele estava apresentando a Deus. Talvez você está dizendo, Deus age com pressa. Senhor, move nessa vida. Senhor, entra com providência. Porque é necessário acontecer e é necessário acontecer agora. Ora, talvez o teu coração está entristecido e quase que em desespero, porque você não pode fazer nada. Mas o Senhor ouviu a tua oração. E ele fala para você que assim como ele lançou uma palavra, e dentro daquele lá, milagre aconteceu na vida de alguém que estava sendo apresentado a Jesus. Papai está falando para você que enquanto você está aí, você está clamando, você está orando, você está buscando. Enquanto você está aí na presença do mestre, ele está visitando alguém que você está apresentando a ele, para agir com pressa, para operar milagre, para fazer maravilhas, para mudar a história. Declara aí nos comentários, em nome de Jesus, a história vai mudar. A história vai mudar. A história vai mudar. Em nome do Senhor Jesus, essa história vai mudar. A Bíblia vai dizer que aquele homem clama ao Senhor. E ele sabe que apenas uma palavra já era o bastante para que o sobrenatural acontecesse. Para que milagre se realizasse. Eu quero declarar sobre você que está aí, dizendo, Deus, só um milagre agora. Senhor, só uma grande intervenção agora. E tem que ser para agora. Você precisa de um milagre urgente. Você precisa de um socorro. Você precisa de uma providência. Você precisa de um grande agir. Eu quero declarar, levanta a tua mão, em nome de Jesus, que esse socorro, essa providência, esse grande agir está sendo direcionado para a tua casa. A palavra está sendo liberada. A palavra está sendo lançada. Da mesma forma como Jesus, naquele momento, lançou uma palavra sobre aquele lá. De cura. O Senhor está lançando uma palavra de cura sobre a tua casa. De libertação. Sabe? De salvação. De transformação. De mudança. Eu declaro mudança aí, em nome de Jesus, sobre os teus, sobre a tua família, sobre esta pessoa que você está apresentando a Deus. Em nome de Jesus, você vai contemplar esse milagre. Esse milagre concretizado. Esse milagre, sabe? Na tua história e na tua vida. Você vai ter esse testemunho para contar e você vai dizer assim, ó. Parecia que não ia dar tempo. Parecia que não ia se realizar. Parecia que não ia acontecer. Mas o Senhor se apressou a meu favor. Deus se apressa a teu favor aí neste lugar. Porque Ele conhece a aflição do teu coração. Ele conhece a dor da tua alma. Ele sabe da tua estrutura. Tem gente que já amanheceu dizendo, Deus, eu não aguento mais. Senhor, eu não suporto mais. Senhor, não dá mais. Deus te trouxe até aqui para dizer para você, ei, eu estou fazendo por amor de ti. Declara aí nos comentários. Eu recebo esse milagre. Eu recebo esse milagre. Declara em nome de Jesus. Esse milagre já é teu. E com pressa, Ele vem para a tua vida. E você vai testemunhar. E você vai se alegrar. E você vai caminhar na presença do Senhor. Levantando esse troféu de vitória para a glória do nome do nosso Deus. Com pressa. Essa providência chega na palma da tua mão. Com pressa. Essa salvação entra na tua casa. Com pressa. Ei, essa vitória chega para você. Para a glória do nome do nosso Deus. Você crê, tomar posse, recebe e entende que Deus está falando contigo nesta hora. Então, em nome do Senhor Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, Cris. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca teu pedido. Coloca tua petição. Teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor juntos com a certeza de que o nosso Deus é Deus de vitória. É Deus de milagre. E se apressa para fazer na tua vida aquilo que parece que não vai dar tempo. Deixa eu orar. Você ora daí. Eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar a cada um que aqui está. Cada casa, família, cada lá. Quero te pedir. Entra com providência. Move dentro dessa família. Vai salvando, libertando, quebrando correntes. Abrindo prisões. Deus, fechando sepultura, agindo com pressa, meu Deus, aí neste lugar. Que todo mal seja quebrado. Tudo aquilo que veio da parte do inimigo seja desfeito. Toda maldição seja transformada em bênção sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre os teus. Eu declaro providência na tua vida financeira. Eu declaro portas abertas na tua história. O nosso Deus é mais do que fiel e ele tem pressa em te socorrer. E ele tem pressa em agir na tua vida. E ele tem pressa em fazer aí neste lugar aquilo que você não pode fazer. Recebe milagre, vitória, renovo, restauração, restituição. Em nome do Senhor Jesus, não somente para a tua vida, mas para a vida dos teus. Porque Deus tem pressa em agir na tua história. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus está falando contigo. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos glórias a Deus. Olha só, deixa a curtida, compartilha esse vídeo com alguém, tá? Tem alguém precisando ouvir a palavra de Deus? O canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar nesta hora. E meninas, se você ainda não conhece a minha loja virtual, Loja Natália Leandro, conheça, tá? Quem já conhece, obrigada por estar comigo. O link está aqui na descrição do vídeo. Vai lá, escolhe teu pacotinho de amor. Enviamos para todo o Brasil. Beijo grande no coração. Te amo em Cristo Jesus, fica na paz de Cristo. Amém?